Personagens de certos jogos aparecem em outros, isso aí é normal. Tipo os cronsobs, mas tem aqueles que fazem apenas uma ponta rápida como um chefe, inimigo ou coisa do tipo. E no Revenge of Knob, foi um dos primeiros games que vi isso pela primeira vez. Esse primeiro game do ninja da SEGA, no Mega, é um dos meus games preferidos no console. Em um top 5, ele ficaria em terceiro lugar, fácil, fácil. E lembram também que nesse jogo, além de ver os famosos ninjas, também há outros personagens bem conhecidos dos quadrinhos e filmes. Com certeza não lembram, né? Dava pra ver isso de cara, assim que eles apareciam. Então vamos relembrar aqui de algumas aparições de personagens que fazem um bico no The Revenge of Shinob. O Revenge of Shinob possui três versões do games que devido aos direitos autorais nos Estados Unidos, tiveram que ser removidos, né? Alguns personagens aí em questão. A primeira versão se chama 1.0. E nessa versão, vemos um fodão aí do cinema testesterona machão puro. É isso mesmo, Rambo, programado para matar. E com o Lança-Chamas. A SEGA pode dizer que é uma imitação e tal, mas é o Rambo mesmo. E por isso, na segunda versão do jogo, o Sprite foi trocado. Por um carinha aí careca. E ainda com o Lança-Chamas. Outros dois personagens conhecidíssimos dos quadrinhos da Marvel e DC Comics, são até dois chefes de fase. É ele mesmo, o Batman e o Homem-Aranha. Nessa fase, o Aranha vem primeiro, depois de levar umas porradas, se transforma no Batman, com asas de mocego e tudo, ó. E não a velha capa planadora. De novo, na segunda versão do game, o Batman foi removido e colocado um moncego humano, o demônio, que fez mais sentido por causa das asas, né? E o amigo da vizinhança ainda permaneceu. E continuando com mais um personagem, bem conhecido mesmo dos filmes de ficção científica, tem aí o Exterminador do Futuro. É ele mesmo, aquele chefe lá da fase do ferro velho que fica jogando os motores e carros em cima de você. E olha, quando eu pesquisei, não achei nenhuma referência sobre isso, mas tá na cara que é o Exterminador lá do Schwazer. Olha os óculos aí. E além do mais, quando você derrota ele, a pele sai e fica só o endoesqueleto do T-800, ou é o T-101. Não sei, só sei que é o Exterminador. Pra mim, isso aí é ele, sem dúvida nenhuma. Vocês também não acham? De qualquer jeito, ele continuou na versão final do jogo. E pra finalizar as aparições famosas, temos um monstro bem conhecido dos Japas. Por incrível que pareça, Shinobi enfrenta ele sozinho e ganha, hein? Godzilla. É um clássico dos filmes de monstros gigantes lá, né? Aqueles com roupa de borracha. Mas aqui ele não foi páreo para o Shinobi. Só que vocês sabem, o negócio de direito autorais sempre existiu. Ou você paga por eles, ou tem que remover. E o Godzilla vazou da versão final do game e foi substituído por um esqueleto de Tiranossauro Hax. Com os órgãos à amostra. Olha que coisa linda. Resumindo as aparições desses personagens. Na versão final, o Batman desaparece completamente. Godzilla fica o esqueleto mesmo, com os órgãos pra fora. E o Homem-Aranha continua com a referência no início do jogo. E seus direitos pagos pela cega amável. O Rambo também caiu fora o sprite dele e ficou careca. É a mesma coisa, só que vamos dizer Rambo careca. As mãos estão disponíveis em qualquer site da Holand, com suas respectivas versões 1.1, 1.2 e por aí vai. Ah, e se você tiver interesse de ver esses personagens no jogo e a diferença deles nas versões japonesas, americanas e por aí vai. Isso pode ser visto no próprio cartucho, na própria fita do jogo. Mas se você não tiver, pode jogar nesse modo aí. Mas isso aí é só umas curiosidades que tem sobre Revenge of Shinobi. E é um dos primeiros games que tem essas aparições. Eu quis fazer esse pequeno vídeo só pra mostrar isso mesmo. Pra vocês que curtem esse game aí, que é um dos melhores do Mega pra mim. E se gostou, vou ficando por aqui. Não deixe de avaliar o vídeo. E nos vemos no próximo. Valeu, gameiros! I'll be back.